Muito boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite que foi endereçado ao Druby Box para se embalançar nesta viagem, nesta verdadeira ousadia que é nos tocar poesia de freios de grupos. O Evox já tem uma tradição de musicar poetas da nossa terra, da nossa região. Começámos com o Elman dos Aguino, com os somentos educares, depois passámos para a Sequestra da Gama, e dá para o tempo, no momento disto damos um conceito de educação a Sequestra da Gama, e agora o grande desafio de cantarmos para ir ao fim da cruz. O que vale a ouvir aqui esta noite são apenas três canções feitas sobre poemas de freios de muita cruz, que serão integradas num grande concerto a realizar em março de 2020, em local depois a anunciar, e um concerto integral com mais música feita sobre poesia do poeta-heromita da Rávida, freios de muita cruz. Esta é uma estreia mundial, portanto nunca foi tocada ao lado nenhum, estamos a trabalhar, vimos hoje trazer até a voz, desculpando-nos já, antecipadamente, se alguma coisa concorrer muito bem, porque ainda estamos até a fase inicial de abordar a música, que é muito efetiva de poesia de freios da cruz. Aplausos 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 Amém. 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 Se o bem for ampliado, respondem-me em secreto, mil secretos. Amém. 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 Que só senti na gravação Amor que dá-me um brilho, um ser divino Que, aluminando, abre a língua seca De reto, me abriu, me transformando Amor que caractere, me querido Amor que atrai o espírito, suspende Amor que só senti na gravação Que é madeira, por nenhuma raiva rente Que os corações abrirem a pesar Deus da terra, me irei transformar Amor que arde em fama sua mente Amor que tudo quer, nada consente Amor que você é sempre chamada Amor que o sol vem, o sol para Amor que quem o sente em nosso sangue Amor que dá-me um brilho, um ser divino Que, aluminando, abre a língua seca De reto, me abriu, me transformar Amor que caractere, me abriu, um ser divino Amor que atrai o espírito, suspende Amor que o sol vem, o sol para a língua seca Amor que o sol vem, o sol para a língua seca Amor que o sol para a língua seca E���ward o facto de nos ter promocionado este espaço que temos esta noite à volta da figura do Freire, do Jardim da Cruz. Quero agradecer a toda a gente, não queria deixar ninguém de fora, mas queria que se também é o protocolo da Câmara que nos ajudou na preparação deste evento. Eu gostava de agradecer de uma forma especial a Abertura Nacional de Escolar por serem empenhados neste evento. A comunidade da Nossa Senhora dos Anjos, e que falam no formato da Albuquerque, a doutora Lema, falo também de todos vós. Quero agradecer à Casa da Poesia, o apoio que nos deu, à LASA, na divulgação, ao Evox. No fundo, a todos que é uma comunidade viva, que naquela capulinha aqui em Estúdio, vai ter que fazer algumas coisas. E quero agradecer também à Casa da Feitas, que nos vai proporcionar o último momento do nosso encontro. Desejamos-vos uma santa noite a todos vós, convido-vos para que passamos agora uma honra a ver o estímulo, com o néctar da nossa terra, como o escatauro. Será servida agora a todos vós, com os três e os dois, com os três e os dois, com 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 os dois. Boa noite a todos, uma santa noite a todos. Obrigada. 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 Obrigada.